Gente, eu tô impressionado. Eu vi pessoas formadas, até com mestrado, sabe? Pessoas assim que poderiam ter doutorado, acreditando que o Bolsonaro vai perseguir os negros e os gays como Hitler perseguiu os judeus. É impressionante como que os radicais conseguem colocar loucuras na cabeça das pessoas. Mas olha, é importante lembrar, quem está decidindo essas eleições não são os radicais nem de direita nem de esquerda, mas são os moderados, são aqueles que querem um Brasil melhor, que querem um Brasil pacificado.